Música Música Olá ouh Alaykoum Aalaikoum a Salaam Aperta a sena morna ouito O Básique Não tem nada que iria. Não tem nada que iria. Não tem nada que iria. O que eu estou a ver? O que eu estou a ver. A ver. Olha, o que eu estou a ver? A ver, não é? O que eu estou a ver? Eu tenho que iria. Ok. Ah, você está fazendo isso? Sim, eu tenho que falar. Sou assim, estou fazendo isso? Você está com você. Você não está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você não está fazendo isso? Eu estou feliz. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. O que é isso? Bismillahirrahmanirrahim Qulfuallahu ahad Qulfuallahu ahad Qulfuallahu ahad Qulfuallahu ahad Ok, senhor, esteja a cursa O que é a cursa? 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 O que é? É que isso não tem certeza Olha Não temendo, ninguém Alguém está na cursa Porque pela a cursa Isto então, Kulfuallahu ahad 1-0 para a cursa Vizhuiki, o que é? O que é isso mesmo? Por que é isso? A cursa da cursa Kulfuallahu O que é o que é que é a cursa? O que é que é que é? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está comendo a sua vida. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo uma coisa com certeza. Não, não. Nós somos uma coisa com certeza. Nós nos falamos com certeza. Ok, sim. Nós não temos mais de novo. Não há nada de ver. Não há nada de ver. É claro. Então, o que vai começar? Acer, o que vai ser a vida? O que vai ser? Você tem que irá. Você tem que irá. Você tem que irá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.